Transcrição e Legendas Pedro Negri Essa musiquinha é assim Há uma casinha bem pequenina Há uma casinha bem pequenina Abra a janelinha, deixa o sol entrar Abra a janelinha, deixa o sol entrar Perto da casa tem uma árvore Perto da casa tem uma árvore E debaixo dela corre um rio assim Ah, perto da casa tem uma ponte! Vamos lá! Perto da árvore tem uma ponte Perto da árvore tem uma ponte E debaixo dela corre um rio assim E debaixo dela corre um rio assim Perto da ponte está trovejando Perto da ponte está trovejando Fecha a janelinha, pois já vai chover Fecha a janelinha, pois já vai chover Muito bem! Parabéns para quem cantou aí com a Tia Lisane! Pois é, meus amores! Hoje é a nossa aula de matemática Nós vamos trabalhar arte, formas e cores Você vai pegar o seu livro ângulo Bom, você vai abrir lá na página 49 Certo? Já vai dar um tempinho para você Eu tenho certeza que você quando já começa a aula O seu material já está organizado Não é verdade? Isso! Então, abrir na página 49 Então, arte, formas e cores Nós também já aprendemos sobre formas geométricas E o que a Tia Lisane falou na aula anterior? Que as formas estão presentes no nosso cotidiano Nos objetos Isso, os objetos que tem na nossa casa Na escola Isso! Então, os animais de estimação Servem de inspiração Para alguns artistas Vamos conhecer algumas pinturas Que Gustavo Rosa retratou Esses animais com cores, formas e criatividade Observe bem cada imagem Primeiro, vamos observar a pintura da imagem 1 E nós vamos ver o que vocês precisam ver nessa imagem Nesse desenho Se existe forma geométrica O que existe é claro, né? Dá para ver de primeira Mas que formas são essas? Vocês sabem falar para a tia? Muito bem Olha só Parece um gatinho Tem o que? As orelhas do gatinho Ou seja, do gato Tem a forma de que? Ótimo! Acertou! Parabéns! Triângulo São dois Então, são triângulos Tem o que? O rostinho Tem a forma do que? De um retângulo Aqui Mas também Nessa imagem Também tem uns sólidos Que vocês também já aprenderam Lembra? Que eles tem três dimensões Dimensões Tamanho O que mais? É espessura É largura Entendeu? Então, aqui No caso aqui do ciclo É uma esfera E aqui, ó No caso aqui É um É o que? Lembra? Cone Muito bem Então, essa aqui é a primeira imagem Vamos para a segunda imagem? A segunda imagem É O que vocês estão olhando? Que desenho é esse? Que pintura é essa? De quem? Dizane É um cachorro Ótimo! Você acertou! Parabéns! Mas quais são as formas Que tem nessa pintura? Oi? Muito bem! Aprenderam direitinho Tem o que? Triângulo Retângulo Tem muitos retângulos, né? Tem o círculo Muito bem! Ó Essa aqui é série cachorro De Gustavo Rosa O ano 2009 Aquela lá do gato Ou seja, gato De Gustavo Rosa 2003 Então, lá na página 50 Isso Página 50 Nós vamos agora ler o box Onde tem as informações Sobre essa pessoa Essa pessoa que fez Essas pinturas Certo? Esse autor que pintou Essas pinturas Que fez Então, Gustavo Machado Rosa Nasceu em 1946 Na cidade de São Paulo E faleceu em 2013 Começou a pintar Quando ainda era o que? Menino Ou seja, ele era pequeno Igual vocês Imagine que Desde os três anos de idade Ele se debruçava no chão E desenhava sem parar E em blocos de papel Seu trabalho é conhecido Por mostrar traços definidos Diretos e claros Suas obras retratam a realidade De forma poética E com muito humor Gostaram dos desenhos dele? Legal, né? Porque ele fazia para criança E criança gosta de cores Quem não gosta de cores, né? De coisas coloridas Pois ele fazia especialmente Para vocês Crianças Então Vamos lá Você já viu alguma pintura Que retrata animais? Já? Muito bem Acabamos de ver Na pintura o gato Ou seja, na pintura 1 O gato De quais cores? Vamos voltar lá E ver quais são as cores Que tem no gato? Vamos descobrir Olha só Cores lindas, né? Vermelho Vermelho O que mais? Amarelo Tem no verde Que é o nariz lá do gato Rosa Azul Isso mesmo Isso na imagem 1 E na imagem 2 E na imagem 2 Quais são as cores? Olha só Tem rosa Vermelho Tem amarelo O fundo amarelo Verde Branco Muito bem Então Como as cores também são importantes Assim como as formas Lá na atividade 1 Vamos lá Para a atividade No seu livro Página 50 Escreva o nome Das formas geométricas Utilizadas Nas pinturas Na imagem 1 Lembra lá Que eu já falou? Quais são as formas? Então você vai observar Novamente E você vai escrever Combinado? Número 2 Vai observar a pintura Novamente No seu livro Na página 49 E vai responder Quais são as formas Que você encontrou Na pintura 2 Tá bom? Escreva o nome Capriche na sua letrinha Faça com muito capricho Muito carinho Tá bom? E envia para as tias Tá bom? Então meus amores Beijo Até a próxima aula Tá bom? Tchau